Uma boa sorte aí para quem vai prestar o vestibular. Logo mais às oito e meia tem o Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.